É difícil, mas o Vitor está de prova e ela já está também. Eu estou de prova! Eu não desisto, não! Olha aí, bate na boca, bate na boca. Quando eu jogo, bate na boca. Porque a gente quer ficar indo toda hora na frente da negócio. Joga aqui, olha. Pega essa pedra aqui, rapaz. Pega uma pequena, moça. Essa daí não vai caber nunca dentro da... Ah, grande não. Olha, olha, olha. Tem que ser pequenininha aqui. Não, caiu não. Caiu não? Caiu no meio. Caiu não? Caiu não? Caiu não? Eu não acerto nenhum, meu Deus do céu. Olha, olha. você tá que... Uma coisa até que...